Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira e última videoaula Ferramenta Não Tem Gênero. Eu quero agradecer primeiramente a Fábrica de Cultura pela oportunidade de ter feito essas videoaulas. Eu venho recebendo muitos feedbacks positivos de pessoas que vêm gostando bastante, sejam por mensagens em aplicativos, sejam também pelo Instagram. É muito gratificante ter podido fazer essas videoaulas. Então, eu me despeço de vocês hoje. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e também a Fábrica de Cultura. E na videoaula de hoje eu vou mostrar alguns objetos que eu já fiz aqui pra casa com esses materiais que eu mostrei pra vocês nas últimas videoaulas. Adaptações, porque assim, pessoal, eu sou daquela que mexe com a samba, que sempre tá tentando ressignificar um objeto e sempre buscando gastar pouco. Então, assim, tudo que eu posso economizar, eu economizo. Às vezes não fica tão bonito como alguma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, mas o importante também é ser funcional, né? Ter o design e ser funcional. Eu vou mostrar o cantinho aqui da nossa casa, ele é muito querido. As pessoas sempre nos perguntam como nós fizemos essa instalação com as plantas. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, quais os materiais que eu utilizei. E também vou mostrar pra vocês algumas ferramentas de uso profissional que eu utilizo pra desempenhar o papel aí da montagem de exposições ou quando eu faço alguma coisa com marcenaria também. Então, vamos lá? Muitas pessoas perguntam como é que eu consegui fazer aquele pendente que eu mostrei ali da sala. Qual a ferramenta que eu utilizei? Eu utilizei o cabo de aço, pessoal. O cabo de aço, ele é vendido em diversos tamanhos pra diversas funções. Aqui eu tenho esse bem fininho e eu trouxe um exemplo de um cabo de aço mais grosso. Que é esse caso aqui. Essa ferramenta aqui, que dá o nó dele, nós chamamos de anilha. Pra esse cabo de aço, que é mais grosso, eu utilizo essa anilha. No caso desse aqui, que é um uso muito pra pesca, inclusive você encontra o cabo de aço em lojas de pesca, a anilha, que é o que vai dar o aperto no cabo de aço, deixa eu subir mais aqui, essa daqui, você pode comprar ou unitário, que é o caso, ou quando você compra o cabo de aço. No pacote, ele já vem com anilha. Cada cabo de aço vai ter uma anilha pro seu tamanho. Então, é sempre bom ficar atento a isso. Você pode também encontrar o cabo de aço assim, em rolo. Como eu utilizo bastante, pessoal, tanto em montagem, como em algumas coisas aqui em casa, e dura muito, esse aqui eu tenho, acho que já uns dois anos. Outra coisa importante de ser lembrada. Pra cada cabo de aço, como eu já falei, mas reforçando, é necessário pesquisar o que você deseja pendurar, pra você conseguir saber qual cabo você vai utilizar, pra que o objeto ou o quadro que você coloque não despenque. Eu vou ensinar vocês agora, como é que eu faço esse nó aqui. É bem nó o nome, né? Mas como é que a gente faz esse nó aqui, e vou demonstrar pra vocês uma solução que eu encontrei pra fazer um vaso de um vidro de azeitona, pra ser o vaso da minha planta, que é o que vocês viram lá no vídeo. Muita gente me pergunta como é que eu fiz esse pendente. Quais os materiais que eu usei aqui, pessoal? O vidro de azeitona, o cabo de aço e um gancho. Foi isso que eu utilizei. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, mais uma vez, né? Pra apertar o cabo de aço, e aí vai de acordo com a imaginação de vocês, como é que vocês podem utilizar. Aqui eu tenho um gancho, uma anilha, de acordo já com o tamanho do meu cabo de aço, que no caso é 60 libras. E aqui o cabo de aço. Tô com a anilha, pessoal, na minha mão. Ela fica pequena, porque minha mão é muito grande. Primeiro passo, você vai pegar a anilha e vai passar dentro do cabo. No caso aqui, é o gancho que nós vamos amarrar. Mas pode ser um parafuso, pode ser um vidro, enfim. Você vai passar o gancho por cima, e aqui, ó, você vai dar um laço, como se fosse um laço. Você vai encaixar... Pera aí, deixa eu enfiar. Você vai encaixar um no outro, ó. Tá vendo? Por isso que é importante ser o mesmo tamanho da anilha. Tem que comprar o mesmo tamanho, porque senão não vai encaixar. Você dá o aperto aqui, ó. Vamos baixar mais um pouquinho. Deixa eu puxar aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. O que nós temos que fazer agora? Pega um alicate universal, vamos lembrar lá da primeira videoaula, e você vai amassar. Não precisa fazer muita força, porque ela já é delicada, tá? Mas aqui, ó, amassou, grudou, vem aqui pra gente dar um retoque. Corta com alicate de corte. Se você quiser ter mais segurança, dá mais uma apertada com alicate de corte. Mas cuidado, viu? Várias vezes eu já cortei o cabo aqui no meio, tentando apertar. Então, aqui, ó, o cabo, ele já tá... Ele já tá colocado e já tá fechado. Continuando com aquele espaço que eu mostrei pra vocês no vídeo, da sala, onde as plantas estão, fica aqui nessa prateleira. Essa prateleira, ela é uma tábua de pallet. Eu fiz um sofá de pallet aqui em casa, comprei vários pallets, e aí sobrou alguns pallets, e eu fui fazendo várias coisas dentro de casa, gente. Então, tem muita coisa que eu fiz com pallet. Então, eu fiz essa prateleira, usando essa tábua. Aqui, são cantorneiras, essas duas aqui. Essa segunda aqui eu ganhei de um amigo, então eu não sei de onde veio. Essas cantorneiras, você encontra em lojas de material de construção, geralmente custa R$2,50, R$3,00, é bem baratinho. O que eu fiz? Eu só coloquei as cantorneiras aqui. Como não é... As plantas não pesam muito, eu não preciso usar uma cantorneira muito grande, aqui de comprimento, tá? Que é isso que vai dar estabilidade. Então, essa pequenininha aqui serve. Então, eu dividi aqui o valor da cantorneira, com a tábua de pallet. E pra colocar na parede, lembrando aí da nossa segunda videoaula, eu usei três buchas número 5. Vou vir mais pra cá, acho que é melhor, né? Três buchas número 5, quando eu fiz o furo na parede. Usei uma broca de alvenaria, número 5, e usei esses parafusos aqui, maiores, pra dar um pouco mais de apeto na hora de colocar essa prateleira. Eu trago aqui pra vocês dois exemplos de ornamentos pra decoração. Esse daqui é um detalhe de um guarda-roupa, que foi da minha avó. Eu fui lá na casa dela e tinha sobrado esse daqui. O guarda-roupa durou 40 anos, eu até anotei aqui, ele é de 70, e eu achei muito bonito e eu queria ter essa recordação. Então, o que eu fiz? Eu adaptei ele pra conseguir colocá-lo na parede. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Isso daqui é uma lembrança que eu tenho de um trabalho que eu fiz numa emissora de TV, de cenografia. Isso aqui era um piso de uma cozinha, onde isso aqui é MDF, e aí nós fazíamos a pintura. E aí eu trouxe dois. Tem um desse, tem um outro que é diferente. Como é muito especial pra mim, eu também trouxe como um exemplo. Deixa eu virar aqui. Como eu não queria deixar ele de qualquer jeito, e já faz uns 12 anos que eu tenho, eu tô mostrando pra vocês. Isso aqui é um triângulo que vocês com certeza já viram em quadro, que serve pra quê? Se você tem um objeto na sua casa que você gosta, mas você não sabe como colocar na parede sem danificar tanto o objeto quanto a parede, o triângulo, que é nesse caso aqui, ele é muito utilizado em quadros, você pode comprar em lojas de moldura, e pode fazer isso que eu fiz. Eu ainda não coloquei ele na parede, mas aqui tá como um exemplo. E esse aqui, esse ornamento do guarda-roupa, eu coloquei um pitãozinho. Tá vendo? Ele é bem pequenininho. O pitão ele é bem pequenininho. Eu não ia conseguir colocar um triângulo, porque o material não ia suportar. Então eu fiz um furo bem pequenininho, e coloquei esse pitão, que aí, esse ornamento aqui, que pra mim é muito especial, fica também lá na sala. O último exemplo que eu trago, ele é controverso, porém ele funciona, que é esse porta-joias. A minha esposa gosta muito de colares, e aí eu me preocupava muito que eles não ficassem enrolados, e quebrados, e tudo mais. O que eu fiz aqui? Por que eu falo de controverso, pessoal? É porque a cor, pra mim, é horrível. Essa cor é feia. Mas era o que tinha, e eu queria logo fazer, e ainda não comprei outra cor. Tá? Mas então esqueçam a cor, e foquem aqui. O que eu utilizei? Um parafuso, bem grande. Isso aqui é uma escápula, grande também. Um cabo de vassoura, um pedacinho de tábua, que tinha aqui em casa. E isso aqui, é um material pra embalagem de obra de arte, que eu não me lembro o nome, ele parece uma espuma, mas não é uma espuma, mas você em casa pode utilizar um isopor. Por que eu coloquei ele aqui? Esse aqui é um brinco. Mais do que você colocar no porta-joia, não sei, eu achei mais prático pra ela ver também, ou colocar o brinco, eu escolhi esse material, porque ele gruda. Então ela vê o que tem, coloca aqui de volta, tem até um broche aqui também, ó, tem vários brincos. Tem até uns soltos aqui. E aqui são os colares. Esses são materiais que, como eu falei pra vocês, tinham em casa, essas escápulas grandes, eu coloquei quatro, então serve perfeitamente pra colocar os colares. Ela tem gostado bastante, porque tem sido bem funcional. E esse parafuso grande aqui é pra colocar anel. Vou tirar aqui minha aliança. Ai. Ó. E aí, você não perde. Fica mais fácil dela observar o que tem, quando ela chega do trabalho, ela já coloca as coisinhas dela aqui, não tem bagunça, e eu prometo que eu vou mudar a cor. deixa eu falar pra vocês, o cabo de vassoura, ele tá parafusado por baixo, aqui, e essa espuma, como eu falei pra vocês, pode ser um isopor, ela tá grudada. eu usei uma cola, que é como se fosse um super bonder, mas não é um super bonder, que é uma cola que eu utilizo bastante. Ela, eu encontrei ela em vários lugares, eu colei, e aí depois eu pintei. Então, assim, pra poder ficar equilibrado, é importante. Por que que eu coloquei quatro pontos, né? Justamente pra ficar equilibrado. Esse colar aqui, ele é mais pesado, se equilibra com o outro lado, então é importante também pensar nisso. Por que que eu trouxe esse exemplo? Acho que esse exemplo é muito bacana também, porque volta nas últimas aulas que nós tivemos, aonde eu falo sobre tipos de parafuso, aonde eu falo pra vocês sobre brocas, então aqui eu utilizei uma broca de madeira pra fazer. Aqui tem um aglutinado de técnicas que eu mostrei pra vocês, num acessório que é bem prático e é bem bacana. Nós já estamos acabando aqui nossa videoaula, e eu quero mostrar pra vocês essas duas ferramentas que são muito importantes pra mim, no mundo da montagem, e também pra conseguir fazer essas coisas, né? Essa daqui, ela é uma tico-tico, tá? Ela é uma tico-tico bem legal, porque ela é a bateria. Quando eu comprei essa tico-tico, eu comprei ela em uma promoção, aonde estava a tico-tico, e essa parafusadeira que eu já mostrei pra vocês, elas vieram juntas, eu paguei um preço bem bacana, então as duas são a bateria, eu faço muita coisa com essa tico-tico, eu não sou marceneira, pessoal, eu não tenho essa habilidade, eu me viro, então é por isso, ela me serve bastante, tá? Ela tem três níveis, tá? Como vocês podem ver aqui, pra que servem os níveis? É de acordo com o que você vai cortar. Por exemplo, se eu for cortar uma madeira, como essa daqui, que ela é mais fina, eu não preciso utilizar o número três, eu posso utilizar o número um, ou o número dois, até mesmo porque quando eu cortar, se eu utilizar o número três, que é pra algo mais potente, ela vai danificar muito essa madeira. Aqui, na frente, é onde a gente coloca a serra, aqui fica a chave, chave allen, vou mostrar aqui pra vocês, aqui desse lado. Aqui eu tenho esse parafuso, você vai encaixar a chave, aqui vai rodar. Quando você rodar, você vai conseguir tirar a lâmina. Essas lâminas, também, elas têm, dá pra cortar metal, dá pra cortar madeira, e também dá pra cortar PVC. Quando você for comprar um jogo de lâminas, vai ser de acordo. Então, pra colocar, eu coloco ela aqui, encaixei, vejo se ela encaixou, opa, não encaixou, né? Agora sim, encaixou, eu venho aqui, e aperto. Uma coisa muito importante, que pelo menos tem nessa, nessa, nessa tico-tico, é que você consegue deixar ela travada, tá vendo que tem aqui esse símbolo? Aqui, ó, se eu aperto ela, eu não consigo movimentar. Quando eu giro ela pro outro lado, eu consigo movimentar ela. Por quê? É muito importante se atentar a isso, pra não ter nenhum acidente, pra você, sem querer, apertar o botão aqui, e depois se machucar. Eu vou mostrar pra vocês agora, como é que é, funciona o corte, dessa tico-tico. Eu vou cortar aqui, o pedaço dessa, dessa madeira, só pra mostrar pra vocês, o, como é que eu, é, eu pego essa ferramenta, né? Normalmente, se você for cortar reto, ter uma linha reta, você vai fazer uma marcação, né? Que não é o caso aqui. Então, eu preciso apoiar, tá? A tico-tico, na madeira, e aí, eu faço dessa maneira, eu venho devagar, e aí, eu vou pegando impulso. A ferramenta aqui, é muito bacana, porque ela chama nível laser. Na primeira videoaula, eu mostrei o nível bolha. Esse aqui, é o nível laser. Eu tirei aquela prateleira, pra mostrar pra vocês, por isso que tá feio aqui. O que que o laser é bacana? O laser, ele te ajuda a dar precisão, e rapidez, quando você for instalar alguma coisa. Aqui, quando eu fui instalar as mãos, as cantorneiras, pra elas ficarem do mesmo nível, tá? Tem esse primeiro buraco, e esse daqui, eu utilizei o nível laser. O nível, ele tem a opção, na horizontal, e vertical. Você aperta aqui, aperta uma vez. essa parte aqui dele, é um imã, quando tem algum, objeto que é de metal, a gente pode grudar ele, que ele fica, e aí ele gira. O nível, você vai colocar ele aqui, Aqui no caso, eu vou dizer pra vocês, eu já tinha feito a, a marcação, tô até com o fio torto aqui, ó. Mas ele vai te ajudar o quê? A deixar reto. Então, você vai ter mais, mais facilidade, de, do ponto 1 pro ponto 2, com o nível, ele te, ele te ajuda, a fazer, essa medição. Como é que eu sei que tá no nível? Quando ele tá assim, ele não está no nível. Quando ele tá parado, ele está no nível. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, na vertical. Aqui eu tô utilizando assim, na vertical. Ele tem um alcance, muito grande, tá? Aqui eu posso ligar os dois, tá vendo? Então, assim, ele é um, uma ferramenta muito boa, na montagem, é indispensável, pra, pra agilidade, e eu utilizo bastante aqui em casa também, e também meus gatos adoram. Eu vou devolver aqui, esse ornamento, como diz a minha esposa, tá? Eu coloquei ele aqui, ó, aqui eu tenho, então, uma escápula, bem pequenininha, eu vou encaixar ele aqui, ó, aqui, e vamos colocar agora, a prateleira. no caso aqui, como já, ela já tinha a marcação, eu só vou encostar aqui, se, se houver no meio, como aqui no meu, é sempre bom você começar pelo meio, que fica mais fácil. não aperto muito, porque eu tenho que colocar a dos outros lados, fazendo uma revisão, está no modo parafusadeira, tá? Na ponteira aqui, parafusadeira, vamos colocar o outro parafuso. você fala assim, ah, então, se eu tenho o nível laser, eu não vou usar mais o bolha. Não, você precisa ter a bolha, o bolha já me salvou muito, em várias exposições, já vou ter a exposição inteira, só com bolha, porque ele vai te ajudar, a fazer o refoque, né? Que a gente chama, de ajuste fino. Deixa eu apertar aqui. Não está muito apertado. Aí, pessoal, vamos ajudar aqui a decorar, minha preguicinha. meu cálculo. Aqui. Aqui. Ah, faltou meu gatinho. Meu não, né? Nosso. E deixa eu aproveitar essa parede aqui, para mostrar para vocês. Perguntam bastante também dessas peneiras. Essas aqui são peneiras. A gente que trabalha com montagem, com arte, vai pegando uma coisa de um, de outro, nem me lembro como é que eu consegui essas peneiras, né? Minha reserva técnica. Como elas são muito leves, eu utilizei um prego, tá? Para colocar. Então, é aquilo que eu falei na primeira aula, que é importante você saber o que vai colocar, porque às vezes você vai usar um material desnecessário. Nesse caso aqui, um preguinho, já é o suficiente, tá? Para colocar. aqui, para os pendentes, vocês podem observar que tem um cabo de aço de uma parede para a outra, tá? Então, eu fiz um furo com uma broca, coloquei pitão, um pitão, um do lado do outro, puxei o cabo de aço e coloquei esses pendentes. E aqui, também é outro exemplo, é a nossa... é onde coloca a rede, que eu já tinha falado também. Então, aqui, eu utilizei uma broca número 12, que é para algo bem pesado, para colocar a nossa rede. Esse aqui é o cantinho que eu achei legal mostrar para vocês, que tem bastante coisa que nós fizemos durante as videoaulas. Eu vou ficando por aqui, eu quero agradecer novamente a oportunidade, a Fábrica de Cultura, eu espero muito ter ajudado vocês com alguma coisa, ajudado vocês a conhecer esse mundo das ferramentas. E eu queria deixar um recado. Há muito tempo eu trabalho com montagem, há muito tempo eu trabalho com ferramentas e eu sempre passei por episódios de machismo, sejam por mulheres ou por homens, acontece muito. Nós achamos que, às vezes, o mundo da arte é o mundo mais aberto, mas o machismo, ela é uma ferida muito grande, é algo muito grande. Coisas que as pessoas acham que são normais, que às vezes é uma gentileza, é ofensa. Já me perguntaram várias vezes se eu sabia parafusar uma parede, se eu sabia furar uma parede, se era eu que ia colocar a obra e isso é muito difícil. É muito chato, pessoal, você ir trabalhar e você tem que provar quatro vezes mais o seu trabalho porque você é mulher. É muito chato você não poder errar como todo mundo erra, porque você é mulher, porque se eu errar, ai, porque ela é mulher. Gênero não define quem nós somos, não define a nossa capacidade. Gênero é só uma construção, é uma construção social. Eu não vou me alongar muito porque eu vou entrar na minha parte de educação, mas é esse recado que eu queria trazer, esse recado que eu sempre levo nas minhas oficinas que eu fiz presencialmente. Eu já peguei muito homem que não sabia pegar numa parafusadeira, numa furadeira, que não sabia a diferença de uma broca, de madeira, de metal, de vidia. Gênero não define capacidade. Esse espaço são essas oportunidades que me fazem continuar. Então, mais uma vez, eu agradeço demais, muito obrigada. E aí, quem sabe a gente se vê numa próxima oficina presencialmente. eu vou adorar estar com vocês presencialmente em mais uma oficina de montagem quando assim puder acontecer. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau!